Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí, Jorge? E aí? Papoca, menino. E aí? Wellington Classic. E aí? E o Santos, o João. Santos, Santos, Sport. Bora, bora que bora que o bagulho é louco aqui, mano. Pô, tem um helicóptero aqui, fodendo tudo. Vai, continua, dá a continuar esse bagulho aí, mano. Esse cara tá tudo nadando ali, olha lá, que bonitinha, que bonitinha. Corrida pra fora, né? Mano, tem um cara que tá com retorno aí, é o Sport, velho. Muta aí, Sport. Muta aí que tá com retorno absurdo aí, velho. Absurdo. Absurdo. Ai, que delícia, cara. Porra, mano, não tô conseguindo jogar no Bust. Cara, pode ter botado invisível ou não, hein? Invisível. Invisível. Nossa, velho, invisível. Vai se lascar, velho. Porra, não acredito que eu bati naquela imundícia ali sozinho. Ah, Frajola, vai tomar no cu, sai daqui. Oxi, cara, tá fazendo o que com você, ó? Chupetinho. Porra, a Frajola já tá em primeiro. A Frajola já tá explodindo de novo, ó. Ah lá, explosão, explosão. O Wellington tá apenas acompanhando a gente na cal aqui, porque ele tem a internet da Paraíba lá e o bagulho não pega, velho. Ele mora lá em The Walking Dead, Acre. Em Duque de Caxias. É, Duque sem Caxias. Porque, pelo amor de Deus, é um lugarzinho pior que aqui, é onde eu moro, enfim. Eu moro na freguesia do O. Nossa senhora, se eu morasse na freguesia do O, você já tinha me mandado te matar, já. Você ia ser meu vizinho. Eu mesmo moro em Caxias, hein, mas eu moro no lugar bom. Cala a boca, Hélico. O pai do O Snake é traficante de órgãos. Deus me perdoe. É, sim, é, sim. Ai, Jorge. Você já tá, você continua em primeiro aí, o Snake, com ele? O Snake tá bonzinho de corrida, né? Fica só aí, ó, se masturbando e jogando corrida. Falou, rapaziada, que tá indo lá pra esquerda. Vai com Deus, todo mundo. Falou, falou, falou. Falou. Porra, bati o Cudebosta, mano. Cudebosta. Ah, não, que mentira, velho. Tem que ir reto. Tem que ir reto pra pegar o Ride, pô. Nossa senhora, eu já tô em décimo quarto. Que bagaceira, eu tava em segundo ali. Eu caí da corrida quando eu ganhei, mano. Ah, eu acertei o All Ride de primeiro e caí. Cara, que loucura. Ganhei, porra, em primeiro. Ah, não, acabou. Vai, 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 vai. Cheguei em terceiro segundo. Caralho, que corrida é essa? Eu tava em oitavo na hora que eu comecei. O Snake falou, eu ganhei. Eu falei, mano, eu tô em oitavo, vou tomar a NC. Finalizei ali com o All Ride de muito pica, moleque. Chupa, mundo, Snake em primeiro. Ah, eu caí quando eu ganhei a corrida. Não chora não, chora é livre. Chora é livre. Não chora é livre. Não chora não, não chora não. Então é basicamente isso, galera. Galera, se você gostou deste vídeo, deixa aquele like favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação. Se você também não era inscrito no canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais e mais vídeos. Iniciarão, terceiro nosso nível. Queria agradecer aí todo mundo pela presença, a galera toda. Ao Snake, ao Prisinha, ao Jorge, ao Wellington, ao João Vitor, ao Sport, ao João Santos aqui, meu parceiro. Todo mundo aí, valeu, galera. Deixa eu aparecer meu parceiro. Valeu. Falou. Então é isso, The Jam. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. O Snake tá tentando falar de dentro da garrafa, mas eu tenho que sair fora, Snake, senão o vídeo vai ficar muito longo. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui!